A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu pensamento Tem a cor de seu vestido Ou um girassol Que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento Tem a cor de seu vestido Ou um girassol Que tem a cor de seu cabelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL